O Canaltech também está nas redes sociais, Facebook, Twitter, Snapchat, Periscope, Instagram. É só procurar por Canaltech com H no final. Siga-nos lá também. Volta da Nokia. Empresa deve ressurgir com novos smartphones. DeLorean andou de volta para o futuro nas ruas em 2017. Fim do Java. E Campus Party, cobertura completa da maior festa nerd do Brasil. Estes são os destaques do Canaltech News Especial Campus Party, que começa agora. Bom, como vocês podem perceber, a gente está aqui na Campus Party, que aconteceu a semana inteira aqui em São Paulo, no AMB. E, se você acompanha o site, deve ter percebido que a gente produziu muito conteúdo aqui na feira. Bom, a gente vai voltar a falar da Campus Party ainda aqui no Canaltech News. Mas antes, vamos dar um giro pelo mundo. Uma das boas notícias dessa semana é que a Nokia deve voltar a produzir smartphones ainda em 2016. O rumor vem de um vídeo promocional da própria Nokia. A produção mostra três aparelhos que ainda não existem no mercado. Além disso, Rajiv Suri, CEO da empresa, afirmou recentemente que a Nokia poderia mesmo voltar ao mercado que a tornou famosa no mundo todo. Isso só será possível devido ao fim do acordo com a Microsoft, que a impedia de lançar celulares com sua marca. Em 2013, a Microsoft desembolsou 7,2 bilhões de dólares pela divisão mobile da empresa finlandesa. Para os novos smartphones, é provável que a Nokia use uma estratégia diferente de quando atuava nesse segmento. A empresa provavelmente só cuidará do desenvolvimento dos celulares, delegando a uma empresa terceirizada a fabricação, algo que já aconteceu com seu tablet, o N1. Outra volta muito bem-vinda para os fãs de De Volta para o Futuro. O icônico DeLorean, a máquina do tempo do filme, vai voltar a ser produzido em 2017. O carro foi produzido entre 1978 e 1982. Parou porque a empresa decretou falência, isso três anos antes da aparição do modelo na trilogia. Durante o período, foram construídas cerca de 9 mil unidades. E hoje ainda estão em circulação entre 6.500 e 7.000 veículos, sendo preservados por fãs colecionadores ao redor do mundo, que inclusive se juntam em clubes. Com o ganho de atenção no ano passado, quando o DeLorean deveria ter chegado ao futuro no filme, uma empresa americana chamada DeLorean Motorcars, sem afiliação com a fabricante original, adquiriu os direitos da marca na década de 90 e agora anunciou que iniciará a fabricação do modelo com entregas previstas a partir do ano que vem. Preço dessa brincadeira? 100 mil dólares, ou quase meio milhão de reais. Mesmo com esse preço alto, já há uma fila de espera e a empresa planeja produzir um carro por semana, o que levaria a apenas 50 veículos ao ano, com uma produção total limitada a 300 modelos. E aí, top entrar na fila? Nós já demos de cara com o DeLorean original no Googleplex, na Califórnia, e gravamos um vídeo com o modelo. Para assistir, é só clicar no link aqui embaixo. Enquanto algumas coisas legais estão voltando, outras, nem tão queridas assim, se vão. A hora que anunciou essa semana o fim do plugin Java. Combinado que já foi tarde, né? A companhia explicou que não faz mais sentido mantê-lo, visto que muitos browsers já não permitem mais a instalação de softwares desse tipo. A partir da versão 9 do Java Development Kit, o plugin, que foi adquirido em 2010 junto à Sun Microsystems, já virá desativado e, posteriormente, será excluído totalmente em futuras versões do Java Runtime Environment. O plugin Java dificilmente fará falta para alguns usuários. O Google Chrome começou a barrar a instalação de plugins em abril do ano passado, enquanto que a Mozilla anunciou planos semelhantes para o Firefox em outubro. O Microsoft Edge foi desenvolvido sem qualquer suporte a plugins. Levando em conta esses fatores, não faz sentido para a Oracle continuar a apoiar o software. Somente o Internet Explorer 11, que só está recebendo atualizações de segurança, ainda é compatível com Java. Robôs preparando e servindo drinks em um cruzeiro de luxo. Parece até ser um dos Jetsons, mas não é não, é pura realidade. Isso está acontecendo em dois navios da Royal Caribbean, que começaram a funcionar no começo desse mês. O Bionic Bar, como foi chamado o projeto, surgiu a partir de uma pesquisa do MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. E a tecnologia faz com que os robôs sejam capazes de preparar várias bebidas. Cada robô é capaz de servir 120 drinks em uma hora, sejam eles alcoólicos ou não. Os clientes pedem suas bebidas por meio de tablets. E caso alguém queira inventar uma combinação inusitada que não esteja no cardápio, os robôs também preparam sem problemas. Para completar, o barman robótico também faz performances que acompanham o ritmo da música que está tocando no momento do preparo da bebida. E seus movimentos foram desenvolvidos com a consultoria de dois bailarinos e um coreógrafo. O Bionic Bar funciona no Quantum of the Seas e no Anthem of the Seas, ambos da Royal Caribbean. Mas a empresa responsável pelo seu desenvolvimento também aluga o robô para feiras e eventos. O preço do aluguel, no entanto, não foi divulgado. Agora de volta à Campus Party. O DNA do evento este ano está centrado num tema que foi apelidado de Feel the Future. Na verdade, eles estão convidando os participantes a pensar em como a tecnologia vai influenciar na nossa vida nos próximos anos. E a previsão pode ser tanto assustadora quanto animadora, depende do seu ponto de vista. 8 mil nerds acampados no Imbi para acompanhar mais de 700 horas de palestras e aproveitar a super conexão de internet de 40 gigabits por segundo. A Campus Party surgiu na Espanha há 19 anos e, desde então, vem discutindo de uma maneira ou de outra a evolução tecnológica e como o mundo vai ser nos próximos anos. Dessa vez, esse exercício virou o tema principal, chamado de Feel the Future. Para explicar um pouco do conceito, Paco Hagaglis, criador do evento, fez uma palestra de abertura e começou a imaginar o mundo daqui a alguns poucos anos. De acordo com ele, a revolução tecnológica e a revolução quântica vão mudar absolutamente tudo e viveremos em um mundo onde todos os trabalhos serão substituídos por máquinas. Seria o fim? Estes são taxis autônomos funcionando já em Tesno, Japão. Não é uma fantasia. Estão funcionando. Daqui a cinco anos, dez anos, vocês imaginem o cara que tem a concessão de taxis de New York. Que tem 30 mil taxis, 60 mil motoristas. Qual vai ser a decisão do cara? Botar novos carros normais ou botar carros autônomos? O que vai acontecer com os motoristas? Pense, por exemplo, no setor energético, que é responsável por 24% do PIB mundial. Com a energia solar, todo esse mercado pode desaparecer. Já existe uma tinta que funciona como painel solar. Em resumo, qualquer objeto pode captar energia. Pontes, janelas, paredes, telhados, tudo vira superfície de recolhimento da força solar se pintada por essa tinta. Pense na manufatura agora. Hoje, quase tudo é fabricado numa cadeia de produção, que sai da fábrica e vai até a loja. Uma em cada quatro pessoas do mundo tem algum emprego relacionado a essa cadeia. E o que vai acontecer com esses postos de trabalho quando tudo puder ser impresso em impressoras 3D? Imaginou? Agora lembre que pequenos exercícios de teletransporte já estão acontecendo em alguns laboratórios. Será que já estamos atravessando o momento em que a realidade se encontra com a ficção científica? Aplicação prática, telecomunicações seguras, encriptadas, sem possibilidade nenhuma de que os nossos hackers façam brincadeiras. Parece um futuro incrível, não? Mas e o seu emprego? De acordo com o Paco, qualquer atividade dos seres humanos vai poder ser executada, e até de uma forma melhor, por uma máquina daqui a poucos anos. As crianças que hoje estão nascendo não vão conhecer o que é um emprego. Porque as máquinas estão fazendo trabalho. Os nossos filhos que estão nascendo hoje não vão conhecer o que é um emprego. Um direito fundamental na Constituição. Estamos preparados? Vocês acham que estamos preparados para isso? Pois é, estamos. Como vai ser nossa forma de vida sem a existência do trabalho? Vai ser a era do caos. Difícil imaginar um mundo em que não se tenha trabalho para viver. Há um processo pela frente muito difícil, onde temos que procurar qual é o nosso novo modelo de sociedade. Onde podamos conviver com as máquinas e onde o dinheiro não exista. Para quê? Se tudo vai ser feito por as máquinas. Você vai apagar uma máquina? Com que dinheiro, se você não tem? É difícil imaginar um mundo assim, não é? Vai ser assim. Conseguiu visualizar essa realidade? São vários riscos, mas de acordo com o Paco, também são várias as oportunidades. Para ele, ao deixarmos de nos preocupar com o trabalho, poderemos nos preocupar com a exploração, a investigação, ter tempo para o prazer, para adquirir cultura, aprender mais coisas e, principalmente, para vivermos a vida. Teríamos que educar as nossas crianças para serem felizes, para descobrir o seu caminho na vida, para desfrutar. Agora educamos para ser competitivo, para pegar um trabalho, para educar, para aprender a ser feliz. Essa seria a educação. Entendeu agora o que é o Feel the Future? O projeto é dedicado a pensar em como e quando as novas tecnologias impactarão na vida das pessoas. Os próximos mil palestrantes das próximas Campus Party serão a base dessa pesquisa. Isso será transformado num livro e num website. Se somos capazes de tomar consciência, então, temos uma verdadeira oportunidade de criar a era dos seres humanos. Um dos temas em alta esse ano aqui na Campus Party foi o saborguismo, que é utilizar chips, implantar chips na pele, para fazer com que os humanos sejam um pouco melhores, digamos assim, quase robocops. Então, a gente resolveu perguntar para os campuseiros, será que eles implantariam um chip no próprio corpo? A reportagem do Rafael Homer. Sim, eu faria o chip mais por experiência, mais por didática. Eu acho que eu sou, assim, bem aberta a coisas novas, eu acho que eu colocaria isso, com certeza. Eu acho que eu não teria um chip, instalaria, achei muito interessante. Fiquei com vontade de ir lá e comprar o chip, mas, não, bem bacana, bem bacana. O cara implantou um chip aqui, o cara é meio louco aí, mas a aplicação que ele fez foi muito show de bola, eu achei. O cara é um tipo de tecnologia que permite me interagir com algo que está morto de design, não é vivo. Refrigeradores, carros conectados, lockos, eles não são humanos. Mas eu faço eles funcionarem por mim por atingir. É como com o Terminator e John Connor. O filme suave, mas o paradigma é bom. A máquina pensa que não podemos vencer, mas aqui estamos! Você me ganha, eu estou aqui! O que você está fazendo? As informações que ele falou aqui são muito boas. Eu não preciso de ferramentas, ID ou passaportes, eu apenas toque a porta e abre. Nós estamos falando em vários bancos, porque queremos que a máquina seja uma ferramenta. Então eu vou no Starbucks, toque o terminal e pego para café. Eu acho interessante, mas vamos ver. Vamos esperar o teste no futuro aí. Theoreticamente, não está seguro agora. E essa é a beleza de que eu estou contribuindo ao meu corpo basicamente para fazer isso seguro para todos. Porque agora, se você sabe onde está a máquina, e você tem um leitor, e digamos que eu estou inconsciente, você pode copiar tudo. Porque o pessoal já entra naquela coisa, ah, vai me rastrear, vai roubar informação. Então é uma coisa, acho que, muito mais cultural do que necessariamente tem um problema em si com o chip, com a tecnologia. Então, a única razão por que a encriptão não é resolvida é que você precisa de um processador para encriptar. E quando você tem um processador, você precisa de cair, e você precisa de uma bateria. E eu não quero me enviar de um adaptor de poder. E é por isso que estamos tentando investigar o que pode ser feito em termos de convergir energia física, energia kinética e, não sei, calorias. Por exemplo, você comer muito, você comer dois hambúrgueres e você pode correr por outro ano com o chip. Não sei, algo assim. Nós já estamos vivendo isso aí de uma certa forma. Cartão de telefone, o celular mesmo já diz onde nós estamos. Hoje eu já vejo a polícia fazendo investigação de uma pessoa desaparecida pelos logs do próprio celular. De uma certa forma, nós já somos ciborgues. Eu acredito que sim, que pessoas vão fazer isso futuramente. Até porque a tecnologia está beirando para esse rumo. Mas vamos ser daqui 10, 15 anos. A gente vê, tipo assim, de tudo. É um cara de como esse assim, né? Para animar isso, com certeza. Vai ter um futuro, vai ser bem comum isso. Nós somos todos muito loucos, pelo design. Então, se algo é muito simples, nós imediatamente mudamos de algo difícil a algo simples. E eu sei, na minha experiência, que é muito mais fácil tocar a porta com nenhuma chave do que só levar chave e fazer isso. É mais fácil entrar no carro e começar a conduzir. E é mais fácil. E eu acho que quando vai ser seguro e caro, muito caro, mais pessoas iriam voluntariamente mudando. Eu acho que vamos ter vários ciborgues aí. E além do G-Ship, eu acho que a biomecânica também, os braços robotizados devem evoluir bastante aí. E a gente vai andar, ver bastante Robocop aí pelas ruas aí. Que tipo de suito é esse? Não é um suito, é você. O que você fez comigo? Você é branco. E para encerrar nossa cobertura aqui da Campus Party, a gente escalou o Adriano Ponte, que é o gordinho mais sexy da nossa equipe. Para passar uma noite aqui com os campuseiros, será que ele conseguiu encontrar comida suficiente para se abastecer? Campus Party. Terra de sangue, suor e lágrimas. Para sobreviver aqui, você precisa ficar de olhos bem abertos e seguir os campuseiros. E aí 줄? Segura de ícora. E aí e aí E aí E aí Você está em um evento grande, tem muitas atrações e vai passar a noite aqui. Como não morrer de fome? Como dormir com a bagagem que você trouxe? Nós vamos atrás dos sobreviventes da Campus Party. Vem com a gente! Calma que isso é só uma prévia do que está por vir. Fique de olho na segunda-feira o vídeo completo. Bom, se você perdeu a Campus Party e não pôde vir para cá, mas quer acompanhar as palestras, elas estão todas online, é só clicar no link aqui junto ao vídeo. E o Canaltech News dessa semana fica por aqui, mas no nosso site tem muito mais conteúdo inédito e exclusivo para você. Guia, o que levar em consideração na hora de comprar o notebook? Como aumentar o sinal Wi-Fi dentro de sua casa? A gente dá algumas dicas. E sete coisas incríveis que você pode fazer com o seu iPhone e não sabia. Se gostou, curta aqui embaixo e assine o nosso canal do YouTube. Todos os dias tem vídeo novo para você. Não é isso, acompanhe no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Periscope e todas as redes sociais que você encontra. É só procurar por Canaltech com H no final. Sexta que vem a gente volta com mais o Canaltech News. Até!